Olá galera, hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa extensão aqui, esse alongamento de unha de uma forma caseira, tá? Você vai usar apenas produtos que você tem em casa, tá? Muito fácil e essa unha aqui, ela dura um mês e depois eu vou ensinar a fazer uma unha caseira também que dura três meses, tá? Primeiro vai esse vídeo e depois eu vou publicar um vídeo da unha que dura três meses, que também é de forma caseira que você faz em casa, tá? Não precisa de cabine, não precisa de gel, tá? Você vai ver como que é muito fácil, então fica aí assistindo o vídeo. Então gente, eu cortei minha unha, mas eu não cortei tudo, como vocês podem ver tem um pedacinho ainda, olha, então eu deixei um pedacinho de unha, tá? Eu peguei esse papelão aqui, que ele é de leite condensado, mas também pode ser aqueles de leite, tá? Ó, eu peguei só um pedaço, vou cortar aqui um quadradinho, porque eu vou fazer um molde, tá bom? Ó, eu cortei um quadrado. Agora, olha o que eu vou fazer. Vou cortar assim, vocês vão ver aí, tá? Ó. Fiz um círculo. Vai encaixar a unha dentro desse círculo. Olha. Aí eu peguei um pedaço de durex, colei aqui em cima. E esse outro pedaço eu vou colar ali embaixo, daqui a pouco eu mostro pra vocês, tá? Gente, a unha, vocês têm que lixar ela um pouquinho, tá? Eu vou lixar com essa parte branca da lixa, que ela é menos agressiva do que a parte amarela. Não precisa lixar tanto não, tá? É só pra deixar a unha assim, um pouco áspera. Pronto, gente. Peguei aquele molde. Como vocês podem ver, o durex eu coloquei um pedacinho da parte de cima. Ó, eu limpei a unha, né? Porque como eu lixei, ficou uns pozinhos. Agora eu vou colocar um pedacinho de durex na parte de baixo ali, tá? Só pra esse molde não ficar caindo. Aqui. Cortar esse excesso. Pronto. É assim que vai ficar o molde. Eu vou usar essa cola aqui instantânea da Tecbond. Vou usar amido de milho, maisena. Então, vou começar aqui. Vou pegar um pouco dessa cola e vou colocar aqui em cima da unha. Só um pedaço assim, tá? Não precisa ser a unha inteira, não. E agora eu vou colocar em cima do molde pra desenhar uma unha, né? Não precisa ser. Se você quer uma unha muito grande, você faz grande, né? Mas se você quer menor, faz no tamanho que você quer ali a unha, né? Agora eu vou colocar esse amido de milho em cima da cola. Agora eu vou colocar uma camada de cola de novo por cima desse amido de milho. Tá vendo que um pedaço fica em cima da unha e um pedaço fica em cima do molde. Agora eu vou colocar o amido de milho de novo. Eu vou fazer três camadas, tá bom, gente? Vocês podem fazer quatro, cinco, que aí a unha vai ficar mais forte, né? Ó, a última camada de cola que eu tô colocando aqui. E agora a última camada de amido de milho. Vou bater aqui pra cair o excesso. Vou ficar assim até essa cola secar. Alguns minutinhos. Agora eu vou tirar esse molde. Primeiro eu começo tirando esses durex, né? A parte de cima e também da parte de baixo. Então agora você vai ter muita calma pra tirar esse molde, tá? Tem que ser devagar. Tem que ir desgrudando ele ali do... Daquele papel alumínio ali. Pronto, gente. Consegui tirar o molde. Agora eu vou... Eu cortei aquelas partes que ficam grandes do lado. Eu cortei assim. É porque não deu pra mostrar. Eu cortei tipo assim, ó. Com a tesoura. Eu fiz esse do lado. E cortei. Eu vou cortar um pedacinho pra vocês verem. Pronto. Então corta do lado aquele excesso grande que fica. E tem que lixar. Agora tem que lixar bastante, tá? Porque ela... Tá vendo como é alta assim em cima? É bem alta. É bem irregular. Então tem que lixar bastante assim. Em cima. Dos lados. Tá? Ó. Pronto, gente. Olha como é que fica embaixo. Olha como é que ficou. Você pode lixar mais também, tá? É que eu tô fazendo esse vídeo só pra mostrar mesmo. Aí eu lixei assim mais ou menos. Agora eu vou pintar pra vocês verem como é que ela fica pintada. Gente, olha a diferença dessa unha pra outra. É muita diferença. Então foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Clique em gostei, se inscreva no canal. E um beijão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.